O governo de Garibaldi era um governo muito lento, era um governo muito devagar, devagar igual uma tartaruga, até um certo dia que eu resolvi ter a brilhante ideia de botar dentro do estúdio uma tartaruga, os meninos da produção lá, eu tinha duas produtoras chamada três, Séfora e duas Lucianas, a Lu Morena e a Lu Galega, uma delas lá fez um óculos, imitando o óculos de Garibaldi, eu botei o óculos na tartaruga e em cima da tartaruga, no casco da tartaruga, eu botei assim, governo do RN, escrito num papelzinho, e aí eu dizia, anda governador, anda Garibaldi, e a tartaruga quase não saia do canto, isso me rendeu dois processos, um do Ibama, que diz que eu estava usando o animal, e outro de Garibaldi, Garibaldi me processou, eu pensava que era só aquele processo que a gente recebeu junto, não, aquele ali eu acho que foi do número 70, eu respondi a 66 processos de Garibaldi, 66 processos, ganhei todos, porque era uma brincadeira, era humor, às vezes fazia no humor, na brincadeira, e quando eu fazia a denúncia, a gente fazia embasado em alguma coisa, às vezes era direito de resposta e tal.